Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como fazer essa animação que está sendo mostrada aqui. Fazer um globo giratório. Isso é uma animação e ela é uma animação em GIF. Como que a gente cria essa animação? Será que é difícil? Não é. Primeiro vamos obter a imagem. Você pode entrar no endereço tibia.guarapa.com.br e no menu horizontal você entra em mapa mundi. Em mapa mundi você vai ter algumas opções. Temos esse mapa mundi aqui, criado pelo Cipsoft. Temos esse daqui que mostra dentro do jogo como é o mapa mundi, a vista de superior. E você pode clicar no botão direito e salvar essa imagem. Se você quiser obter uma imagem em uma resolução ainda maior, você pode clicar nesse link e baixar ela em uma resolução maior, como é mostrado aqui. E você pode ter na sua pasta as duas imagens com os dois tamanhos. Dependendo do tamanho que você for utilizar, você deve saber qual é o tamanho dessa imagem. Por exemplo, ela pode ser, como é mostrado aqui, 762 x 762 pixels. Esse é o tamanho dela. E o programa que eu vou utilizar para fazer essa animação é o programa Gimp. Lembrando que o Gimp é gratuito, totalmente português e ele é muito fácil de utilizar. Se você quiser baixar ele, é muito fácil. Primeiro acesse o site oficial gimp.org. E aqui na opção de download, você pode baixar ele, tanto para Linux como para Windows e em vários sistemas operacionais. Ou seja, ele é multiplataforma. Se você nunca utilizou o Gimp, não sabe como utilizar e tiver alguma dúvida, você pode acessar o nosso curso completo de Gimp, assistindo as videoaulas. Inclusive, ela ensina como instalar no Linux e no Windows. Então, com o seu Gimp instalado, você pode começar. Você vai abrir o Gimp e você vai aqui no menu, ficheiro, novo ou Ctrl N. E aqui você vai atribuir o tamanho da sua imagem, tanto largura e altura. Se eu for utilizar essa imagem que eu baixei lá em uma resolução menor, é 762 x 762. Se eu for utilizar a outra imagem, eu posso utilizar o tamanho 2048. Então, você visualiza a sua imagem, você vai saber o tamanho dela. Essa daqui é 762 x 762. Então, o que eu faço? Eu atribuo esse valor aqui. 762 x 762. Isso é válido para qualquer imagem que você for utilizar no seu projeto. Pode ser até uma foto sua e você fazer uma animação com o globo giratório. Você vai clicar aqui, ó, nessa imagem e você vai soltar aqui, ó, em camada. Só isso, ó, tá vendo? Soltei ela, adicionei meu projeto. Essa imagem de fundo, a gente não vai precisar dela. Essa imagem de fundo é criada por padrão. A gente pode clicar aqui, ó, deletar. Ó, clico, pronto. Agora, para criar animação, você vai em filtros. Em filtros, você vai em animação. E temos essa opção, globe. Você vai clicar nela. E aqui, você pode escolher a quantidade de frames, né, de quadros. Se o fundo vai ser transparente. Você pode escolher a animação, se ela começa da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Se você deixar marcado, ela vai para uma direção. Se você marcar, vai para outra direção. É legal você ir testando. É, a única coisa que você precisa alterar, que é essencial, esses frames. Se você quiser uma animação, assim, digamos, um pouco melhor. É, você pode colocar aí, por exemplo, o valor 20. Ela já fica uma animação mais fluida. Se você colocar um valor muito pouco, o globo vai girar. Mas, você não vai ver aquela animação bonita, passando passo a passo. Então, você pode testar o valor 20, 30, o valor que você quiser. Eu vou fazer aqui o valor 20, beleza? Clico OK. Quando eu clicar OK, ele vai gerar automaticamente essa animação. Ele vai transformar essa imagem que eu estou utilizando aqui, em uma esfera. E ele vai criar várias camadas. Por exemplo, aqui ele tem uma camada só. Mas, ele vai criar várias camadas. Pois, para você ter uma animação, você precisa de mais de uma imagem. Não é assim quando a gente filma? São várias cenas. Quando você faz uma animação, são várias imagens também. Quando a gente trabalha com GIF, por exemplo. Então, ele está mapeando. E, em alguns instantes, ele vai gerar. E, dependendo da quantidade de frames que você colocou, vai influenciar aqui na duração de mapear e gerar esfera. Pois, ele vai gerar muitos quadros. Se você colocar 40, será 40. E assim por diante. Ele já está quase terminando. E, se você também utilizar uma imagem muito grande, pode ser que ele demore mais um pouco. Então, tudo vai depender do que você utiliza no seu projeto. Agora, ele está mapeando, gerando. E, ele vai abrir uma abazinha aqui do lado. E, vai me mostrar essa animação. Quando ele terminar, eu vou poder exportar essa animação. Como está aqui no site. No Tibia Guarapa. E, ele vai gerar essa animação aqui. Exibe a imagem. Olha só como ficou. O globo vai girando. Tá vendo? Eu posso ver o resultado aqui, nessa nova aba que abriu no GIMP. Antes, era assim. Quando eu cliquei em animação, ele gerou essa animação. E, ela... Essa animação está aqui, ó. Dividida em vários frames, né? Quadros. E, aqui, ó. Todas elas têm um fundo transparente. E, aqui, a gente já tem o nosso globo animado. Se você quiser visualizar antes de exportar, você pode ir em filtros. E, na opção de animação, você tem a opção de reproduzir. Reproduzir é como fosse aquele programa de visualizar vídeos. Ou ouvir música. Que você pode ver as coisas. Você dá play aqui, ó. Ele vai começar a girar, ó. Olha que legal. Olha como é fácil fazer uma animação no GIMP. Além dele tratar imagens, fotografias. Fazer muitas coisas profissionais em termos de edição. Como posso dizer que é um programa na mesma categoria que o Photoshop. Que tem essa mesma função. Ele também tem esse recurso de animação. Aqui, eu só estou vendo. Se você quiser mudar aqui o tempo, né. De 0.5. Se quiser mais rápido, ó. Tá vendo? Ele vai girar mais rápido. Isso aqui você só visualiza. Tá vendo? Mas, para você gerar a imagem. Você tem que exportar ela. Para exportar a imagem. Que é a parte muito importante que vocês devem gravar. Você vem em ficheiro. E você tem a opção de exportar. Tá vendo? Eu gosto de usar o Shift e Ctrl E. Eu costumiro utilizar. E você pode salvar aqui, por exemplo, na pasta. Eu vou salvar aqui na minha pasta. É. Downloads. E aqui você atribui um título a ela. Lembrando que no final, você não vai exportar .png. Porque isso aqui é uma animação. E para ter essa animação, você tem que botar .gif. E você vai atribuir um título para ela. Mapa. Mungi. Tibia. Posso colocar aqui. Globe. Pronto. Coloca o título que você quiser. Clique em exportar. Para essa imagem em gif. Ser uma animação. Você deve marcar essa opção. Isso é válido para qualquer animação que você for criar em gif. Aqui no. 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 Então para animações em gif. Isso é interessante. E aqui é o tempo. Quanto mais você colocar aqui. Eu vou colocar por exemplo. 950 milissegundos. Quer dizer que ela vai ter. O tempo de uma para outra. Vai ser um pouco mais demorado. Se você colocar um valor muito pequeno. Vai ser muito rápido. Então recomendo aí que você coloque pelo menos 950 milissegundos. Ou mais. Clique em exportar. Ele exportou. E agora vamos visualizar o resultado final. Eu entro na minha pasta. É downloads. Vou descer aqui. E está aqui a minha animação. Olha só. Olha como ela ficou. Essa animação agora é uma imagem aqui. Que eu tenho. Está vendo? Um computador. E essa animação já está funcionando. Se você quiser adicionar no site. É muito fácil. Eu adicionei aqui no site. Você pode adicionar no site. Pode mandar para alguém. Pode ter no seu computador para você visualizar. Tem muitas utilidades. Uma animação. E olha que legal. E quem utiliza o fórum do Tibia BR. Também pode hospedar ela. Com um serviço de hospedagem. Essa imagem. E utilizar ela. Olha que legal como fica o mundo tibiano. Em um globo animado. Ele ficou certinho. Toda circunferência. Toda animação. Então com esses valores. A animação fica assim. Se você botar muitos quadros. Por exemplo. 40. 50. Pode ser que o tamanho da imagem. Chegue a 1 MB. 2 MB. Por exemplo. Aqui está 768 KB. E está menos que 1 MB. Então se você colocar. Aí muitos quadros. Ela fica mais pesada. Então eu já deixo essa dica. Quando você for fazer animação. Para a internet. Colocar lá no fórum do Tibia. É você fazer a imagem de 4 MB. Por exemplo. Pode pesar. Para as pessoas verem. Mas se você colocar. Por exemplo. Eu coloquei aqui. 20 quadros. Ficou até legal. Poder botar 15. Para diminuir um pouco. Ser uns 500 KB. Por exemplo. E basicamente é isso. O tempo que você exporta. Aqui no GIMP. Com Shift. Ctrl. É quando você for exportar ela. Como a gente fez. Substituir aqui. Esse tempo de milissegundos. Não altera o tamanho da imagem. O que vai fazer a imagem ficar pesada. É a quantidade de quadros que tem aqui no projeto. Tá vendo?